Olá, vamos na sequência de exercícios de alongamento. É muito ruim porque a gente está tudo duro quando acorda, é muito chato, mas é necessário e traz um conforto melhor para o corpo do dia a dia. Então, eu começo, vou mostrar todas as atividades que eu faço, todos os movimentos que eu faço e coloco aqui as quantidades. Aí, o segredo é fazer devagar, bem feito, sentindo cada movimento para poder soltar, porque a gente está todo duro depois que acorda. Então, a ideia é exatamente essa daqui. Vou mostrar os movimentos e falo da sequência, não vou repetir a sequência. Então, é de cima para baixo. Então, cabeça para frente, para trás. Faço isso três a cinco vezes vezes. Para um lado, para o outro. Também, três a cinco vezes. De um lado, para o outro. Bem devagar. Bem devagar. Três a cinco vezes. Queixo no peito. Gira para um lado, todo. Volta. Gira para o outro. Vai sentir estrava no todo o pescoço. Devagar. Três a cinco vezes. Depois da cabeça, eu vou para os ombros. Então, jogo o ombro para trás, depois para frente. Cinco vezes cada. É sempre devagar, para poder sentir mesmo. E aí, eu levanto o braço para trás, o outro para frente. E faço cinco jogadas. Posso ser remadas assim, né? Braçadas. Cinco para frente e cinco para trás. Também, aqui pode ser rápido, pode ser devagar. Feito isso, depois dos ombros, eu jogo mais junto com o quadril. Então, as pernas abertas, eu jogo como se fosse o bonecão do poço, né? Levando o balcanhar. Cada vez que gira para um lado. Fazendo o movimento da coluna. Aqui, eu faço dez para cada lado. Então, conto até vinte. Feito isso, eu vou aqui para o lateral. Corpo aqui. Sobe o lateral. Mão até o joelho e volto. Conto até vinte também. Feito esse daqui, sempre devagar. Repito. Feito esse, eu vou agora jogando a mão. E esticando o braço. Aumentando aqui a parte toda do alongamento. Também faço vinte para dez de cada lado. Feito isso, eu vou mexer agora a parte do quadril. Então, eu giro para um lado. Então, eu giro para um lado. Posso girar todos um lado. Depois, eu cometei cinco a dez, eu giro para o outro lado. Então, eu giro, giro. Sempre fazendo o círculo mesmo, né? A volta, o rebolar. Aí. Feito isso, agora eu vou para a parte do quadril abaixo. Então, aqui eu seguro as pernas bem esticadas. Mão na cabeça aqui atrás. Eu só movo só o quadril para frente, as costas sem dobrar as costas. Então, ficando de lado aqui, ó. Eu faço exatamente esse movimento. Sinto a parte aqui da posterior das coxas. Devagar. Só devagar. Faz até o quanto conseguir. Conseguiu sentir um pouquinho da dor ali na parte da coxa, da panturrilha. Espero. Então, eu faço de cinco, seis, devagarzinho. Feito esse, aí eu faço a parte do abdutor aqui, que é a parte do dentro da coxa. Eu abro aqui, igual o jogador de futebol faz. Primeiro eu abro cinco para cada lado da perna e depois eu fecho. Cinco para cada lado da perna. Aqui, assim vai. Feito isso, eu faço a abertura das pernas. Então, eu abro bem, deixo bem aberto. De modo que eu vou poder encostar no chão. Então, eu vou indo devagarzinho. Não tenho muita mobilidade. Então, eu vou indo devagarzinho. Devagarzinho. Se você não encostar, não tem problema. Parou aqui, não tem problema. A ideia é deixar a perna reta para continuar sentindo toda a parte da perna abaixo e fazer aqui a torção do tronco. Então, eu jogo aqui para cá. Um, dois, três, quatro. Eu vou fazendo até doze para poder fazer seis para cada lado. E aí, depois que eu terminei, eu estou sentindo bem as costas aqui. Então, aqui eu faço menos doze. Seguro. Jogo para um lado. Estigo aqui a perna. Tento fazer a expressão. Eu não tenho mobilidade para encostar a cabeça no joelho. Então, eu fico aqui. Eu sinto bem aqui o tom de W limite. E seguro. Volto para o outro lado. Seguro a mesma coisa. Sobre a respiração. Feito isso, eu volto para o meio. Eu relaxo um pouco a coluna. Aí, eu vou juntando os pés. E eu vou entrando de cópulas aqui. Não é um movimento muito fácil para mim. Fico de cópulas. E aí, eu faço o movimento de subir as pernas. Então, eu tento subir. E eu não tenho mobilidade. Então, eu acabo... Se eu ficar aqui, eu dobro o joelho. A ideia é não dobrar o joelho. Mas eu não consigo encostar. Então, eu volto e faço isso. Volto para a cópulas. Subo. E volto. Repito isso mais ou menos seis vezes. Aqui. Sempre... Durante X, sempre respirando na hora que você faz força. Então, eu vou subir. E você... Isso ajuda demais. Feito isso, eu subo. Sempre devagar. Levantando a coluna. Queixo no peito, que é a última parte da cabeça. Sol do ar. Dá uma mexida para um lado. Para o outro. Já vai sentir uma grande melhoria no corpo. E aí, eu pego uma almofada, alguma coisa para poder ajudar no chão. Fico de joelho. Continuar mexendo com a parte da lombar. Então, aqui eu coloco dessa forma. Aqui eu jogo o umbigo. Para cima e para baixo. E... Coloco o techo no peito. Então, eu fico nessa posição. Aqui. Então, eu fico nessa posição. Aqui. Techo no peito. O umbigo para deito. E aí, eu faço o inverso. Ó, eu tento olhar lá para o teto. Esticando bem a cabeça. E empurrando o bumbu lá para trás. E eu vou alterando. Faço essa posição. Uma, seis vezes. Feito isso. Daqui. Daqui. A gente chama de uma posição da criança. Então, daqui. Eu faço o que? Eu... Deito sobre os meus calcanhares. Para quem tem mobilidade. Eu não chego mais do que isso. A ideia é segurar um pouco. Então, empada as mãos. Estica bem as mãos. E aí, eu vou para frente. Vou para frente. Deixo essa parte aqui. E olho para cima. Respira. Mas, a gente vê a coluna. A gente manda. Ajusta os pés lá atrás. Fixa ele. E joga. Os braços. Ficam separados aí para a cabeça. E eu volto. Olhando lá para cima. E voltando na posição da criança. A gente relaxa. A gente relaxa. Faço isso aqui. Três vezes. De lado. Olho lá para o teto. E volto. A última vez. Eu faço ela bem mais concentrada. Sinto bem. Todo o movimento. Meus braços. O ombro. A coluna. Pescoço lá para cima. Quando eu subo aqui. A última. Eu tenho que encostar o meu calcanhar no chão. A cabeça está entre os braços. E aí eu faço o movimento dos joelhos aqui. Como se tivesse escalando. Para sentir bem a musculatura. E aí devagar. Feito isso. Eu volto. E volto para a posição da criança. Aqui é bom para relaxar. Essa posição aqui é melhor para relaxar. Pode soltar os braços para trás. Segurar o tornuzelo. Quem gostar de encostar essa parte. Aqui é o meu calcanhar. Lembrar. Eu consigo um pouco. Por causa da mobilidade. E aqui eu volto. Para a posição de seis apoios. Dentro dos pés. Os joelhos e as mãos. Coloco só o joelho na frente. Coloco a perna na frente. A perna que está na frente. Coloco a mão na cintura. Mão para frente. E aí é que eu faço esse movimento. Vou para frente. Enquanto levanto a mão. Vou para frente. Enquanto levanto a mão. Eu faço para os dois lados. Faço dez para cada lado. Dez para cada lado. Terminei esse lado. Troco. Troco o senho. Coloco alguma coisa. Porque força bastante o joelho. Mesma coisa. Dois. Os pés ficam fixos no chão. Você acompanha a mão. Acompanha a mão. Respirando com força. Vai sentir bastante essa parte aqui. De dentro. Do adutor. Da coxa. Enquanto as costas também vai alinhando. Aqui. Fez dez para cada lado. Aí aqui. Eu só giro a perna para o lado. O quadril está formando o quadrado aqui. Eu vou para a lateral agora. Antes eu estava indo para frente. Agora eu vou para a lateral. Faço isso. Sem apoiar as mãos. Respirando. Sente bem a parte da virilha. As coxas. A tensão dos pés no chão. Então eu faço dez para cada lado. Faço de um lado. Aqui também de novo. O pé fica de lado. Um é reto. Outro é de lado. E vou indo. Faço dez para cada lado. Feito esses dez para cada lado. Essa parte aqui. Eu levanto. Faço só uma torção dos pés. Um. Dois. Dez para cada lado. De forma soltável. E o pé. Que o chico foi de cima para baixo. Então faço de um lado. Se quiser apoiar em algum lugar. Apoia. Sentir que a perna ainda está dura. Pode soltar também. Pode apoiar em algum lugar. Ou fazer um pêndulo aqui. Para soltar mesmo. A gente está soltando. Fazendo alongamento. Solta de um lado. Do outro. Pode ser. Feito isso para fechar. Para soltar. Eu faço. O alongamento da. Da coluna. Junto com a perna. Então aqui. Eu fico com as pernas abertas. Nesse. Nessa. Nessa largura aqui. Vamos dizer. A distância. Eu abaixo onde dá. Só que agora eu começo a caminhar. De forma que cada. Cada vez que eu dou um passo. Eu encosto no pé. Um. Dois. Três. Faz de cinco. A seis. Cada lado vai dar dez. A doze. Por fim. Você já vai estar bem exercitado. A parte da coluna. Tente encostar no pé. Bater assim. Nem que dobre um pouco o joelho. Para você sentir que. O alongamento. Fez parte. E é isso. Espero que ajude. É cansativo. É. Humoroso. Ficar ali. Fazendo isso. Dez ou quinze minutos. Todos os dias. Mas é uma forma que você. Encontra. De ter um dia. Tranquilo. Sem dores. E. Não é uma coisa que. É. Gostosa de fazer. Mas. Tenha um. Propósito. Muito bom. E o retorno. Melhor ainda. Beleza. Espero ter ajudado.